Pratique a revisão ativa, mas entenda o seguinte, a revisão ativa tem um conceito que eu quero te passar e acho muito legal, que é o chamado efeito de geração. O efeito de geração é muito mais poderoso para o aprendizado do que a revisão passiva. A maioria dos alunos está acostumado a fazer uma revisão passiva. O que é uma revisão passiva? Ele tem um resumo, às vezes um resumo de curso, no exponencial a gente provê isso aos montes, se você tem material de exponencial você sabe, mas está lá no curso, tem o material dele, ou ele fez enquanto estudava matéria, escrevia, e a maioria, a esmagadora dos alunos, quando revisa, simplesmente relê isso, faz questões e relê isso. Fazer questões é um processo de revisão bom, só que ele não gera exatamente, não traduz exatamente o efeito de geração. Ele é bom, não é ruim, porém quando você cria ou você fomenta o efeito de geração, principalmente para os assuntos que você tem mais dificuldade, o aprendizado é muito mais eficaz. E o que é esse efeito de geração? É gerar você mesmo, trazendo à mente o conhecimento. O que significa isso? Para e pensa, lembra do exercício e visualiza na sua mente a solução dele, ou coloca no papel, também tem dificuldade de ver esse exercício matemática passo a passo na cabeça, não sou nenhum gênio para fazer isso, coloca no papel, nada, faz por conta própria, volta ao assunto, lembra, tabela verdade, como é que funciona, bota no papel ali. Às vezes você está na academia, está no banho, está no metrô, está parado, você começa a pensar e lembra disso. Gera esse conhecimento na sua mente, pouco conta própria, sem consulta, sem nada. Se você quiser ir mais além, que também é legal, ensina para alguém que tenha pouco conhecimento, às vezes sua esposa, seu marido, ou olha só, preciso te ensinar um negócio aqui de contabilidade, cara. E aí você gera isso da sua, do seu conhecimento. Isso é muito mais poderoso para você cravar na sua memória aquilo que você aprendeu, aquilo que você, de fato, precisa lembrar na hora da prova. Muito mais poderoso do que eu simplesmente sair lendo o seu material, tá ok? Ah, Leonardo, mas isso toma muito tempo, isso é muito pesado, não vou conseguir fazer isso para tudo. Não precisa também fazer isso para tudo. Foque nisso, naqueles assuntos que você tem mais dificuldade, no que cai mais, no que você percebe assim, caraca, eu preciso. Então, toda a gente está em isso. Todo mundo, quando começa a ganhar maturidade, vai fazendo questão, já fez análise de desempenho, já assistiu a aula 33, esse número, não me esqueça que é 33, né? Você vai ganhando maturidade para perceber isso e ter essa noção do que é mais importante para você. Dá para saber o que mais cai na prova, claro, dá, sempre dá. Mas quando você sabe o que mais cai, você cai em pegadinha, você está errando direto, está cheio de xizinho no seu material, aí aquilo ali, aproveita para fazer isso, vai gastar tempo, eu sei. É mais penoso, mais trabalhoso, mais pensativo. Estudar ativamente é muito, muito mais desgastante do que estudar passivamente, galera. Entenda isso. Isso que a gente já viu em aulas também falando do estudativo passivo, que não dá para ser 100% estudativo, muito difícil, mas você vai sempre buscar quanto mais fazer o estudativo, melhor.